Num copo de liquidificador nós vamos juntar um copo de iogurte natural um copo de iogurte natural uma lata de leite condensado 400 gramas 400 ml de nata e doce de morango ou da vossa preferência eu vou utilizar um doce que eu próprio fiz um doce caseiro vou colocar vou colocar as natas o leite condensado só como é difícil a nossa seta e vamos bater tudo até que esteja bem misturado vamos tirar aqui colocar aqui a tampa e bater bem já temos o nosso zonaninho praticamente pronto vamos levar ao frio vamos colocar nas nossas tacinhas até que eles fiquem bem solidificados olha só são uma delícia então é isso meus amigos espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha e até uma próxima oportunidade olha só aqui o nosso danoninho olha como ele está cremoso numa tijala vamos dissolver três pacotinhos de gelatina neste caso é de ananás vamos colocar vamos colocar 250 ml de água morna então então dissolver então dissolver temos aqui um pacote de marshmallow pequenos vamos colocar vamos picar então os nossos marshmallows e vamos colocar na gelatina e em seguida vamos levar ao microondas novamente até que derretam vamos cortar olha só aqui com a com a tesoura até em pedacinhos pequenos em pedacinhos pequenos vamos façam vamos lá para para Vamos lá. Vamos lá. Já o vamos ao microondas. Vamos mexer um pouco. Vamos levando ao microondas até que esteja totalmente derretido o nosso marshmallow. Ele ainda não está bem derretido. Vamos levar mais cerca de um minuto ao nosso microondas. Agora, aqui está. Já levamos mais um minuto. Vamos continuar a mexer até que esteja bem dissolvido. Vamos escovar mais um pouco ao microondas. Já temos totalmente o nosso marshmallow derretido. Vamos utilizar um pouco de corante amarelo para ficar mais bonita, para ficar mais realçada a nossa rocamol. Ficar mais amarelinha. Vamos colocar num tabuleiro, untado com óleo. E vamos colocar na geladeira até que ela fique frio. Para então enrolarmos a nossa rocamol. Gelatina e marshmallow. Vamos só espalhar. E vamos então agora levar a nossa geladeira. Agora, já temos aqui a nossa gelatina com o marshmallow solidificada. Agora, com a ajuda de uma espátula, vamos enrolar a nossa rocamol. Olha só como ficou bonito. Bem colorido. Uma coisa simples. Podemos colocar uns morancos, podemos colocar ananás, imensas coisas na nossa rocamol de gelatina. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e até uma próxima oportunidade.